Berk é uma ilha muito famosa em como treinar o seu dragão. Nela acontece a maior parte dos eventos da saga e bom. Ao longo do tempo é notável uma grande evolução, desde a sua primeira aparição até a última no terceiro filme. Embora a comunidade nem se importe muito com ela, pra mim essa ilha tem uma história de respeito e teve seu legado marcado na franquia. Por isso no vídeo de hoje eu vou mostrar a evolução de Berk. Tudo que ela passou e mudou, né, até seu triste fim. Com base no avanço da saga e nos acontecimentos que ela fez parte. E espero que gostem desse tema diferente do normal. E também já comenta aí o que você acha dessa ilha. Como todos devem saber, Berk é uma das ou se não a maior ilha de todo o arquipélago bárbaro. Ela possui uma vasta extensão territorial. Formada por uma parte principal, que é a parte onde tem o vilarejo e áreas mais afastadas. Como por exemplo, morros altos e uma grande floresta na parte de trás. Aliás, foi lá que o banguela caiu quando o soluço atingiu ele no céu. Bom, segundo a própria história, essa ilha é muito antiga e foi povoada por vikings desde a sua descoberta. Ao longo dos anos ela foi se desenvolvendo e cada vez mais foi sendo povoada. Até que chegamos na geração do Stoic e com ela vem também a geração do Soluço. Que é o período em que toda a saga se passa. Durante o primeiro filme é notável uma estrutura relativamente boa. Como a própria aldeia formada por casas de madeira, celeiros e muito mais. Podemos ver que a embarcação também era um ponto forte dos vikings. Tanto na caça de criaturas quanto para fins de exploração. Inclusive os dragões tiveram uma relevância importante na evolução da ilha. Pois devido a frequência de ataques, Berk foi obrigada a se preparar. Dando origem a armadilhas e estratégias de sobrevivência. Enfim, Berk visualmente falando era desse jeito aí. Vista de longe que por sinal foi uma das melhores versões. Com uma simplicidade sem tamanho e uma aparência leve por assim dizer. Até que após o primeiro filme tudo muda. Pois temos a convivência de todos. E isso é um passo gigantesco em relação à evolução da ilha. E isso fica ainda mais notável no segundo filme. Quando Berk aumenta literalmente de tamanho. Possuindo novas casas e até mesmo atividades. Como a própria corrida de dragões. Fortalecendo ainda mais a relação entre eles. Embora Berk não tenha tanta aparição ao longo desse filme. Ela acabou sofrendo uma destruição enorme. Depois da invasão do besta implacável. Mas eu vou falar sobre isso depois. Enfim, eu até esqueci. Mas no universo das séries e em alguns curtas. Berk manteve sua estrutura simples. Onde certamente a prioridade se tornou essas criaturas. Revelando que a convivência deles. Fortaleceu ainda mais o avanço da ilha como um todo. Ela foi evoluindo em uma rapidez incrível. Até que chegamos no último filme da saga. E sinceramente olha a diferença da ilha no segundo para o terceiro filme. Com certeza houve aí mais uma evolução. Ou melhor um divisor de águas na história da ilha. Afinal Berk agora se tornou uma espécie de utopia. Abrigando centenas de espécies em um sistema que o Soluço dizia ser perfeito. Preparado e pensado no conforto dos dragões. Resultando em uma super lotação. Que por sinal se tornou um problema. Uma ilha cheia de dragões pode parecer algo muito legal. Na verdade um sonho realizado. Onde depois de juntar os dois mundos. O Soluço conseguiu. E ele fez o que nenhum outro viking chegou perto de fazer. Construiu praticamente do zero uma ilha que pudesse abrigar humanos e dragões. Em um estilo de vida mais ou menos equilibrado. E que parecia ser bom para todo mundo. Portanto um lugar cheio de dragões. E que não tem mais nem como contar. Acaba se tornando automaticamente um alvo fácil para caçadores. Afinal mesmo que Berk seja o lugar perfeito para todos. Pessoas como o Grimmel veem isso como um prato cheio. Pois a desorganização e a falta de controle resultam em vulnerabilidade. Não é a toa que o Grimmel conquistou a ilha inteira. Depois que o Soluço achou melhor sair de lá. Pois ele já tinha localização. Diferente do segundo filme. Onde o Drago invadiu Berk sozinho. Junto com seu besta implacável. Preferindo um tipo de ataque destrutivo e rápido. Enquanto o Grimmel de fato jogava com o Soluço. E quando saíram de lá. Ele tornou Berk sua nova base. Causando assim o fim da ilha. Após a sua queda. Berk ficou para trás. E os vikings acabaram achando um novo lugar. Bem mais distante ainda. E que era muito difícil de ser descoberto. Por conta da altura e do acesso. Oferecendo mais segurança para todos. E esse lugar ganhou o nome de Nova Berk. E era para ser um lar temporário. Portanto durante isso. O Grimmel acabou seguindo a cabeça quente até lá. E mais uma vez conseguiu capturar o Banguela. Após isso houve a grandiosa batalha final e bom. Existiam pequenas barracas e dormitórios improvisados. Aliás o próprio povo começou a se instalar. E depois dos cavaleiros ganharem do Grimmel. Nova Berk se tornou o lar definitivo da aldeia. Portanto uma decisão do Soluço mudou a história para sempre. E ele escolheu a separação dos mundos. Acreditando que o mundo escondido seria o lugar mais seguro para todos os dragões. Com isso Nova Berk passou a ser apenas o lar dos vikings. Assim como no começo de tudo. Depois de um pequeno salto temporal. Vemos o casamento do Soluço. Nessa mesma ilha que substituiu a antiga e lendária Berk. Agora com novas instalações, estátuas em homenagem ao estoico e casas ainda mais trabalhadas. Afinal o vilarejo evoluiu também e o estilo da aldeia mudou completamente. Nova Berk deu início a uma nova era. Onde os vikings voltaram a ter suas vidas normais. Sem ao menos ter contato com seus dragões. Onde em paralelo a isso surge junto a nova geração. Formada pelos filhos do Soluço e de todas as crianças que agora vivem em um mundo onde essas criaturas voltaram a ser lendas. Mesmo que tenham marcado a história durante muito tempo. E isso inclusive é interessante. Pois assim como a geração do Soluço. Os filhos dele pelo fato de não conhecerem os dragões. Cresceram achando que eles eram realmente do mal. Pois não conheciam a verdadeira natureza deles. Eu achei isso muito legal porque mesmo com o Soluço sendo chefe de Berk. As crianças não acreditavam no fato dos dragões serem criaturas do bem. Pelo menos os filhos do Soluço que só foram entender a verdade quando Banguela salvou o teatro lá no curta-metragem de Volta ao Lar. Afinal a Zephyr ficou frente a frente com ele e isso foi necessário para no final o Soluço rever novamente o Banguela. Não é atoa que no final eles acabaram se reencontrando e isso acontece na cena final do terceiro filme. Mesmo que na ordem cronológica tenha acontecido depois do curta-metragem. Mas enfim eu acabei fugindo um pouco do assunto. Mas é só para reforçar o quanto Nova Berk foi um divisor de águas. Substituindo uma ilha que marcou diversas gerações. Cada vez mais foi evoluindo e serviu realmente como um grande lar. Tanto para o povo viking quanto para os dragões. Bom espero que tenham gostado desse vídeo sobre a famosa ilha de Berk. Se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Para quem quiser o link da minha loja vai estar na descrição. Juntamente com todas as minhas redes sociais, o link do Seja Membro e o meu servidor no Discord. Comenta aí sugestões para o próximo vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui. E eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.